Música Quem casa quer casa, La Belle House A nossa segunda visita e hoje conversando com o Luiz Henrique Que vai nos contar melhor sobre um projeto inteirinho, né? De um apartamento dentro desse padrão que a gente vem conversando aqui, né? Da funcionalidade, da praticidade e sem dúvida aquela ideia do preço justo, né? Do investimento certinho para quem está investindo no primeiro imóvel e tal Obrigado, Luiz, por estar aqui conosco Eu que agradeço Vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador Para que eles visualizem e nos acompanhem junto com as imagens, né? Como é que foi traçado esse projeto? Vamos contar um pouquinho como é que é esse apartamento, mais ou menos, letragem quadrada Para a gente acompanhar um pouco a ideia em si do projeto que você trabalhou Olha, o cliente chegou pedindo um projeto Só que ele explicou que o apartamento era antigo Que ele precisava dar uma revitalizada no apartamento, né? E o que a gente se propõe é isso Não só o mobiliário, e sim tudo, né? Vamos mudar a cara de tudo, né? Então, nesse projeto inicial que eu fui lá, eu criei um novo apartamento E em cima desse novo projeto, a gente criou uma modulação para adequar ele aos dias de hoje, né? Então, eu fiz tudo lá A gente contratou os empreiteiros, quebramos tudo, fizemos piso novo, parede nova, vidros novos A nossa proposta, na realidade, é essa, né? Um diferencial A gente não vai chegar lá só medir por armário Se o cliente precisa que a gente vá demolir tudo e fazer novo A gente vai demolir tudo e fazer novo Vamos começar A proposta que foi usada para a sala, né? Para o living, né? Tem um mobiliário adequado E quase sempre bem direcionado E bem dimensionado Para criar aquele conforto que a gente imagina É, nós criamos Eu criei lá uma sala com dois ambientes, né? Uma sala de jantar Uma das salas eu fiz um home de parede a parede, né? Um home bem grande Dividi a sala Enfim, é uma sacada Nós criamos uma sacada gourmet que não existia nesse apartamento, né? Para você ter uma ideia No décimo sexto andar, a gente vê Santos inteira, né? A nossa cidade maravilhosa inteirinha Então eu dimensionei um home de parede a parede Porque a sala é muito grande, né? Fiz uns consoles que eu chamo de garagem de puffs, né? Para ter mais espaços Pela proporção da sala A gente necessita de mais locais, né? Dimensionei uma mesa de jantar Com seis pessoas Vai ter papel de parede Eu fiz um piso em porcelanato bege Fiz tabeiras em mármore marrom absoluto Fiz rodapé em mármore marrom absoluto Então ficou lindo Na cozinha, qual foi o padrão pensado para a cozinha? Olha, os meus clientes lá, eles gostam muito do tom madeira, né? Então eu puxei muito para o tom marrom, para o tom bege, né? Nós fizemos uma cozinha com ilha Eu trabalhei bastante bancada em pedra marrom, né? Porque é uma pedra muito bonita Ela parece até uma coisa sintética Tão bonita que ela é Mas é pedra mesmo, né? Aliás Como falar assim Não é uma pedra barata Mas é uma pedra muito bonita, né? Então ela Ela veio compor Aquele projeto que eu já tinha feito De uma cozinha moderna, tá? Eu fiz ela bem ampla, assim Muita abertura, muita ventilação E nós estamos trabalhando muito com o marfim, né? Nessa cozinha Para fazer compor Com o compositor Tanto do piso, com a parede Com a própria pedra em si, né? Também ficou um ambiente muito bonito Bom, a gente vai continuar conversando Mas daqui a pouquinho Entendendo melhor Desse projeto aqui da Labelle House Para o apartamento Projeto aqui do Luiz Henrique Já já roubamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estilo. Se tem ou não. Das Marias. Uma questão de estilo. Acesse. Som Ambiente e Home Theater. Projetos de áudio e vídeo. Acesse Home Theater. Alta tecnologia para som e imagem perfeitos. Arte Bonita. Peças de todos os estilos. Para decorar a sua casa com muito requinte, bom gosto e sofisticação. Centenas de itens das melhores marcas. O maior showroom de Santos. Faça-nos uma visita. No Shopping Home Decor. Você vai se surpreender. Arte Bonita. Ok. Fala pra mim. O que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica. Estética. Qualidade e ética. Som a Dona Ótica tem. Dona Ótica. No Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Quem casa quer casa. E nada como uma casa confortável e prática. Labelle House. Por que sua vida é assim? Modulados de qualidade, projeto e instalação impecáveis. Labelle House. Novo Antigo Movelaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual. Móveis sem igual. Casa Estilo e Design. Com Labelle House. Quem casa quer casa. O projeto do Luiz Henrique para um apartamento. Um apartamento antigo que foi inteiramente remodelado. Me conta um pouquinho da suíte principal. O que você previu, planejou para essa suíte principal. Principalmente no modulado, para ganhar espaço, muitas vezes a articulação das portas é um elemento importante. Se bem pensado, se bem planejado, é tudo o que a gente deseja. Então, apesar de eu ter aumentado bastante esses espaços, eu usei o que a gente chama de uma modulação coringa. É um módulo em L, de canto. Ele é um módulo bem grande. Ele é de porta dupla. E a gente chama até ele de mini closet. Porque ele sozinho, ele já é um armário que dá para suprir a necessidade de muita gente. E você sabe que nos dias de hoje o espaço está cada vez menor. Então, esse módulo coringa que a gente tem, foi o que eu utilizei nessa suíte principal. Que, por eu ter criado mais uma suíte, eu tive que diminuir um pouco uma das paredes. Então, esse módulo veio acalhar nesse canto e deu aquela sensação de bastante armário. Não só deu a sensação, como também eu criei um espaço com bastante armários. Também satisfazendo a necessidade do meu cliente. Vamos lá para o segundo dormitório. Na verdade, uma segunda suíte, né? Essa é a solução naturalmente diferente, até pelo uso imaginado, certamente. Essa segunda suíte eu já usei portas de correr, com espelhos. Já uma suíte um pouco maior que a principal. Estou usando os racks de um quarto para CVs LCD, né? Que hoje é comum todos os quartos de TV LCD. Então, eu estou criando um ambiente de porta de correr em conjunto com portas normais de abrir, né? Fiz uma conciliação muito bonita. E estou usando também portas de correr em vidro. No caso, espelho, né? Para te dar... Eu acredito muito que o espelho, ele dá uma vida no ambiente e, ao mesmo tempo, ele amplia esse ambiente, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o espelho. Apesar de não gostar muito de olhar para ele, porque eu estou meio gordinho, mas eu gosto bastante de trabalhar com o espelho. O terceiro dormitório, né? Já tem uma outra função também. O terceiro dormitório seria um quarto infantil e, ao mesmo tempo, um quarto reversível a hóspede, tá? Então, aliás, é um dos maiores quartos, né? Ele também tem suíte. Eu fiz todo também de... Os armários são todos esses quartos, todos portas de correr, tá? Como é uma coisa já para mais infantil, infanto-juvenil, eu já não trabalhei com espelho em porta, né? Fiz bancada para TV, bancada para estudo, bancada para computador. E estou usando duas camas steps, né? Com camas auxiliares, que ela vai servir tanto para o neto do meu cliente, né? Como também uma cama extra para um futuro hóspede na casa, né? Bom, você teve a oportunidade de acompanhar conosco e com o Luiz Henrique esse projeto super charmoso e interessante que levou em consideração um apartamento antigo, totalmente remodelado. Aliás, nós temos imóveis excelentes na cidade, né? E que dá para que a gente tenha essa visão. E é possível, sem dúvida nenhuma, renovar, né? Com um projeto fantástico aqui, produzido pela Labelle House, junto aqui com o nosso querido Luiz Henrique, né? E a sua equipe. Bom, a gente deixa o nosso telespectador vendo um pouco mais dessas imagens, enquanto a gente acompanha esse café amigo, né? Que está por aqui. Se você vier na loja, certamente vai encontrar também, vai tomar esse café. Obrigado, Luiz. Quem casa quer casa. O Casa Estilo Design. Semana que vem, tem mais. Obrigado, Luiz. Quem casa quer casa. Dicas simples e objetivas dos parceiros do Casa Estilo Design. Oferecimento, Labelle House, Marmoraria Santista, ACS Home Theater, Arte Bonita. Nosso programa fica por aqui. Mas saiba que você pode assistir o Casa Estilo Design também em tempo real pela internet. www.tvconsantos.com Uma excelente semana para você. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Casa Estilo Design. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual.